O Galo, claro, teve gente que viajou, voltou lá da FIFA, precisava descansar, mas teve gente que descansou só pra esse jogo mesmo, pra, como disse o Bertozzi, colocar um all-win nesse jogo contra o Vasco. Não, Flamengo não, tem muita gente fora, então precisava mesmo dar um descanso. Não foi feliz, acabou perdendo pro Fluminense, mas vem com tudo pra esse jogo e acho que traz uma vantagem, nunca é desprezível. A gente viu hoje, né? Ah, ganhou de um gol só a diferença e tal. Aconteceu também no primeiro jogo o mesmo que aconteceu entre Vasco e Atlético. O Atlético poderia ter conseguido uma vantagem maior em casa pra vir jogar mais tranquilo. Podia ter fez por onde ganhar por mais de um gol de diferença. O Flamengo também fez, mas aí o Hugo segurou essa barra lá. O Hugo foi muito importante. Amanhã o Corinthians deve gastar mais 500 mil. Já deve ter pago, né? Deve ter pago o PIX hoje ou sexta-feira. Só aquela classificação da Sul-Americana lá contra o Tuganetino já pagou isso tudo. O Star vivo na Copa do Brasil já pagou. É, não, já pagou. Também poderia ser um jogo protocolar. É, exatamente. Mas ganhou, ganhou, dentro do que você tá perguntando, uns outros ares aí que a gente não esperava. Esperava só, né? Afinal, é lógico, é difícil. Joga lá, joga aqui. Mas aí entrou essa história de mudar a data. Entrou a história do Hugo, que ficou difícil. Ah, o Flamengo não aceita o patrocinador, o avalista. Aí tá, ficou... Então, a relação ficou mais tensa. O torcedor, ao invés de estar preocupado só com o Campeonato Brasileiro, que é onde o Corinthians precisa muito ainda ganhar. Inclusive, caiu, voltou hoje pra zona do rebaixamento com a vitória do Vitória, né? Sim. Então, o Corinthians tá lá, vai disputar uma semifinal, estando na zona de rebaixamento. Eu comentava antes, assim, o time que tá em décimo, sexto, sétimo, oitavo no basquete americano, não consegue chegar a uma semifinal de torneio nenhum. Essa é coisa do futebol, né? Isso é coisa do futebol. Mas o Corinthians tá lá e aí vai pra ganhar, né? Ah, porque o torcedor já gritou na última partida, sabendo que é o Campeonato Brasileiro a prioridade. Domingo é guerra, domingo é guerra. Um pouco por causa desse espírito também que foi criado, essa animosidade entre Flamengo e Corinthians, depois que mudaram as datas e a história do Hugo, repito. Então, ele quer ganhar também. Mas o Flamengo vem, sim, claro, com a vantagem de ter ganho. Ah, é mínima a vantagem? É a do Atlético também era mínima. Porque um jogo entre Corinthians e Flamengo, nada anormal se terminar empatado. E aí a vantagem é do Flamengo. Agora, a minha dúvida é que Corinthians vai entrar em campo. Ah, o Corinthians das Copas é um Corinthians mais guerreiro. Ah, é um Corinthians... Então, o Ramon tem que mudar. Põe esse time no brasileiro, que é o brasileiro que tem que ter um time guerreiro pra não cair, gente. E a dúvida é a seguinte, o que faz mudar? Porque, ah, se mudar o Fagner, põe o outro, lateral esquerda, é o Hugo, não é o Hugo e tal. Eu não vejo muito. Meio campo, fulano, fulano. É o Garro. Se ele escala o Garro, ah, ele tá colocando o time principal. Porque na frente não vai poder colocar mesmo o Memphis, se ele não põe o Garro. Ele não pode colocar o Memphis, mas ele tem ali Romero ou Thales Magno. Eu acho que hoje, com esse Corinthians em andamento e em evolução, ele ganha opções até pro meio campo. O Carrijo já mostrou que tem força pra estar nesse time. Eu acho que ele ganha a opção de volante. E talvez esse, na minha percepção... Você tá argumentando de tirar o Garro do time? Não, de jeito nenhum. Não acho que tem que tirar o Garro do time. Garro é o ponto. Se tiver o Garro, põe o titular. Se não tiver, não põe. Não é mais a única questão de melhora ou piora, ou de mudança de característica desse Corinthians. E talvez seja um dos trunfos do Corinthians pra essa partida. Porque se você olhar o Flamengo, você sabe escalar o Flamengo de 1 a 11. Como ele vai entrar em campo e como ele vai jogar? Não? Qual que é a sua dúvida em relação ao Flamengo? Um monte de dúvidas em relação ao Flamengo. Talvez o Léo Ortiz ou o Fabrício Bruno? Vai jogar o Wesley ou o Varela? O Wesley. Vai jogar o Léo Ortiz ou vai jogar o Fabrício Bruno? Não sei. Vai jogar o Alexandre ou vai jogar o Ayrton Lucas? Alexandre. É, a gente daí vai até o final. Gabigol vai jogar. Gabigol vai jogar. Eu não tenho tanta dúvida quanto vocês. Eu não faço o Flamengo. Eu acredito que sim, mas eu só acredito, não é informação. Então assim, mas de qualquer maneira, a gente está falando de um time que se trocar essas peças, ok, os laterais fazem obviamente diferença por característica. Mas é um Flamengo que a gente já entendeu como joga e onde estão as principais forças. O Corinthians com as mudanças que podem ser feitas pelo treinador agora, nesse novo momento, eu acho que ele pode mudar de característica. Ele pode surpreender. E eu acho que esse é um trunfo pra amanhã. Ele é um time mais camaleão que o Flamengo. Ele muda mais as estratégias. Isso não é exatamente esse time do Corinthians, é o trabalho do Ramon Dias, né? Ele não acha que já fazia isso. Muitas vezes erra, mas não é o time previsível, que você já sabe como o Corinthians vai jogar. Ele chegou, teve um período de sucesso no Corinthians que ele estabeleceu um... O time jogava naquele sistema que eu falei, ele tem um losango no meio de campo ali, com dois atacantes, ele cresceu, passou pelo Fortaleza assim, daqui a pouco já começou a mudar de novo. Encontra outra maneira, outro formato e vai, troca, 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 troca. Cada jogo é uma formação que você olha... Opa, peraí. Começa lá atrás. Teram três zagueiros ou não três zagueiros? Não se sabe também. Ele é sempre uma interrogação. O que vai ser esse Corinthians? Eu não sei o que vai ser o Corinthians amanhã. A gente sabe que não tem o Memphis. Sim, isso é um fato. Não pode jogar. Então, teoricamente, você pode botar ali, muitas vezes, foi o Romero. Dupla do Yuri. O Tales entrou bem no último jogo. Você pode botar o Tales por ali, trazer o Romero para o lado, eventualmente, como tem entrado de vez em quando. Então, ele tem na manga mais cartas, assim, de... não de peças, mas de possibilidades táticas do que o Flamengo tem tido. Você está concordando comigo. Sim. Você estava no discurso aqui que o Flamengo é previsível não em nomes, mas é previsível em estilo. Sim, estilo de jogo. Estilo de jogo. Fala, Pedro. Eu acho que o Corinthians tem possibilidades dentro do grupo que tem. O Corinthians hoje tem peças que te permitem não, por exemplo, ficar se pautando muito pela ausência do Memphis amanhã, porque tem outras situações acontecendo. O Corinthians era um time do início do ano que só se falava que o Iroberto não faz gol. Aí depois chega o Garro, depois chega o Tales Magno, depois chega o Memphis. E você começa a tirar o peso do Yuri, ele começa a jogar bem. Você tem o Romero que, dentro de Itaquera, você precisa considerar. Agora, tudo para mim, amanhã, vai um pouquinho além até. O Flamengo constrói uma vantagem mínima, muito pelo Hugo, poderia ser a maior, no dia 2 de outubro. Nesses 18 dias que se passaram, muita coisa mudou. No contexto do confronto, assim como o Vasco hoje tinha pouco a se apegar, mas esse pouco impactou no início do jogo, o Corinthians tem algo de atmosfera, de ambiente, de como ele chega do meio de semana, de como o Flamengo vem do meio de semana de desconfiança. Isso impacta muito, sim, para o confronto. O Corinthians está atravessado por como o Flamengo operou nos bastidores para trocar essa data. O Corinthians fez a CBF trocar um campo de treino da seleção porque falou, aqui você não vai entrar. Aqui você não vai entrar porque você não agiu legal, na minha visão, no caso do Corinthians, para trocar. Isso tudo está sendo muito falado. Desde o 5x2 lá, que talvez nem refletisse exatamente o que foi o jogo, você ganhou de 5. O Flamengo perdeu um Fla-Flu. Você está mordido. Você talvez pode salvar uma temporada que lá em janeiro e fevereiro se desenhava uma catástrofe que a 2x3, você falava em rebaixamento consumado. Isso tudo para mim, desculpa, isso tudo para mim vai muito além das possibilidades que o Corinthians tem, que o Flamengo ainda está tateando. É bom lembrar, é o quarto jogo do Felipe como treinador profissional. E o Flamengo amanhã vai para uma segunda temporada que ele está jogando investimento. Tem que fazer as contas do outro jeito, ele bateu no papo e moro aqui no camarim. O Flamengo está indo para um 20 de outubro amanhã jogar a sua vida inteira. 20 de outubro de uma temporada, o Flamengo pode, pelo segundo ano consecutivo, não ter mais o que disputar com investimento bilionário, uma conta grossa de padaria que eu e o Mauro fizemos. E o que você falou, com uma eleição batendo na porta, que é segunda-feira. Então, isso tudo entra muito, muito, muito no pacote. Além das possibilidades que eu acho que a gente só vai conseguir entender, tem treinador pensando até agora, vai passar exatamente o que quer amanhã no vídeo, na pré-eleição à tarde, está pensando que se ele cair por aqui, se vier com o Alexandre, se vier com o Ayrton Lucas é um papo, se vier com o Alexandre é outro, se vier com o Wesley é um papo, se vier com o Leortilha, isso tudo está sendo muito pensado. Agora, o que o Corinthians conseguiu em 18 dias, diminuir essa vantagem de um gol para o ambiente que ele vai criar amanhã, é interessantíssimo e pesa no confronto para mim.